Você já está procurando ideias para a volta às aulas, então você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou a professora Coruja e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 ideias de atividades para a volta às aulas, tanto no ensino remoto quanto no ensino presencial. Além desse vídeo com as atividades, em breve eu vou publicar aqui no canal também outros vídeos com brincadeiras, lembrancinhas para a volta às aulas e outras ideias. Então já se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho para você ser notificado quando esses vídeos forem ao ar. E já aproveita também para compartilhar esse vídeo com seus amigos professores, no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, do Facebook, no grupo da família, no grupo das coordenadoras. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque assim você pode ajudar um professor, um amigo professor, alguém que está com criança em casa e também você ajuda apoiando o meu trabalho. A volta às aulas esse ano está um pouquinho diferente, então enquanto eu gravo esse vídeo nós ainda estamos na pandemia, algumas escolas já iniciaram as suas aulas nos primeiros dias de janeiro, outras vão voltar em fevereiro e outras só em março. Isso depende muito da região do Brasil e além disso algumas continuam com as aulas remotas. Por isso eu trouxe algumas ideias de brincadeiras, que é possível você adaptar tanto no ensino remoto quanto no ensino presencial, porque como eu sempre falo aqui, você não só pode como deve adaptar a sua realidade. Então a primeira atividade que eu trouxe é a cápsula do tempo. Gente, para tudo, na hora que eu estava editando o vídeo, deu um problema no arquivo e eu perdi a parte da cápsula do tempo, então eu decidi regravar, por isso que eu estou um pouquinho diferente. Então para a nossa cápsula do tempo, você vai precisar de um pote, pode ser um potinho de geléia, um potinho de palmito, compota, qualquer potinho que você tiver na sua casa, para você fazer a sua cápsula no tempo. É muito legal essa atividade porque as crianças, elas ficam muito empolgadas, animadas para a volta às aulas, para o primeiro dia de aula, então você pode trabalhar essa questão da expectativa, o que eles estavam sentindo, trabalhar também a noção do tempo, porque a gente vai fazer a nossa cápsula do tempo no primeiro dia de aula e só vai abrir no último dia de aula. Então você vai colocar algumas coisas dentro do pote da cápsula do tempo, você pode adaptar essa atividade, mas eu coloquei algumas ideias aqui. Então você vai pegar o pote, eu coloquei aqui, tem uma capa da cápsula do tempo, então aqui você vai colocar o nome da criança, aqui está, atenção, não abrir até o último dia de aula, você pode dar para a criança pintar e também tem a versão colorida lá no nosso site. Então a gente vai colocar aqui como capa da nossa cápsula do tempo e lembrando que não precisa ser de vidro, pode ser qualquer potinho que a criança tiver em casa. Se tiver no ensino remoto, você vai mandar tudo previamente, se for no ensino presencial, você vai pedir para que cada um traga o seu potinho e aí vocês vão criar a cápsula do tempo juntos para eles levarem para casa. Então vou colocar aqui um adesivinho, para ficar bem bonito. a nossa cápsula do tempo. E aqui dentro eu vou colocar algumas coisas, então eu peguei um pouquinho de palha que eu tinha para poder ficar bonitinho, nossa cápsula do tempo. Aí aqui você pode colocar uma foto da criança no primeiro dia de aula, trouxe aqui uma fotinho do look do aniversário dele, mas só para representar para vocês, pode ser uma foto no primeiro dia de aula. Você pode desenhar a mãozinha da criança e aí recortar e colocar dentro do pote também. Pegar um barbante com a altura da criança e o legal é que quando ela abrir no último dia de aula ela vai ver o quanto ela cresceu, o quanto ela mudou. A questão da foto é muito legal porque eles mudam muito quando eles são principalmente os pequenininhos. E o legal dessa atividade é que você pode fazer desde a educação infantil até o ensino fundamental 1, até o quinto ano. E junto eu também preparei uma folhinha, se a criança já é alfabetizada ela pode responder ou se não você pode responder pela criança, os pais podem responder. Então falando um pouquinho, o que você espera desse ano, o que você gostaria de fazer nas aulas, o que você deseja aprender esse ano, como você está se sentindo hoje. E aí você já pode trabalhar essa questão dos sentimentos da criança, do medo, da expectativa, da felicidade, o que você está sentindo nesse primeiro dia de aula. Compartilhe algo sobre você. Aí depois, se a criança, no caso, foi presencial, você pode colocar o que você achou da sua aula. No caso, se foi online, você pede para eles responderem depois. O que você aprendeu de novo hoje, o que a professora te ensinou, o que você achou da sua professora. Então você vai pegar, está tudo para baixar lá no nosso site, tanto essa fichinha quanto a capa da Cápsula do Tempo. Você vai pedir para a criança responder, respondido, vai dobrar, colocar aqui dentro também da nossa Cápsula do Tempo. A gente fecha, pode enfeitar a tampa. E aí está pronto, a gente vai deixar guardadinho a Cápsula do Tempo e a gente vai abrir no último dia de aula. Então, quanto será que essa criança cresceu? Como será que ela mudou? E esse é um projeto bem legal para você também trabalhar essa questão do tempo com as crianças. A segunda atividade é o Celular das Férias. Essa atividade você também encontra para baixar lá no nosso site. E o link está aqui na descrição do vídeo. Então você vai ter essas duas atividades. A criança vai pintar a câmera. E aqui no rolo da câmera, que antigamente a gente revelava a foto, a gente tinha um filme. A gente ainda revela a foto, mas no caso tinha um filme dentro da máquina fotográfica. Não era nem no celular, olha só. E aí a criança vai desenhar aqui quatro momentos legais, quatro coisas legais que ela fez nas férias dela. E aí aqui você vai passar um estilete, tá vendo? Vai fazer um corte. E aí nós vamos passar aqui por trás, olha só. E aí vai sair aqui na frente o nosso rolo da câmera. Nossa, coloquei de ponta cabeça. Espera, Brasil. Pronto. Pronto, então olha só. A criança vai mostrar quais foram as atividades que ela fez nas férias dela de um jeito divertido. A próxima atividade é uma atividade de registro no caderno, que é tudo sobre mim. Então você tem essa folha do menino e da menina. E você tem a segunda folha com as perguntas. Então, meu aniversário, minha comida favorita, minha cor favorita, Minha atividade e minha família é. Então, a criança vai pintar e responder. E eu vou mostrar aqui para vocês como a gente vai confeccionar essa atividade. Então, depois que a criança pintou, nós iremos recortar. Olha só, recortei tudo sobre. Então, eu colocaria sobre a Lorena. Nos pontilhados, nós iremos recortar, mas antes a gente vai dobrar aqui essa ponta. Então, nós vamos dobrar aqui essa pontinha. E nós iremos recortar no pontilhado. Então, olha só. Olha só, vai ficar tudo recortadinho, certo? Feito isso, nós vamos para a segunda folha. Nós vamos recortar também. Lembrando que a criança respondeu, então agora nós vamos colar no caderno. Então, a gente vai pegar a segunda folha. Vai colar no caderno. E agora nós vamos passar cola só nessa parte que a gente não recortou. E aqui também, onde está a marquinha. Agora, é só a gente colar aqui. E está pronta a nossa atividade. Então, é só ela abrir. E você vai ver a resposta que a criança colocou. E a nossa próxima atividade é a atividade Eu Sou Único. É muito legal quando as crianças descobrem que as nossas digitais nos fazem único. Então, a gente carimba o nosso dedo no nosso RG, porque as nossas digitais só a gente tem essas voltinhas. Cada pessoa no mundo tem um tipo de voltinha diferente e isso é muito incrível. Então, pensando em falar com as crianças, em cada um ser único, o quanto a criança é especial. Tem essa atividade Eu Sou Único, o link está aqui na descrição do vídeo. E nós temos dois modelos de digital. Aqui, essa atividade é mais interessante para as crianças que já são alfabetizadas. Então, a criança vai escrever as coisas que ela mais gosta, coisas sobre ela, o que faz ela ser único. Então, ela vai escrever. E é bem legal você usar várias canetas coloridas, porque vai ficar bem bonito. Então, está aqui a minha folhinha do Eu Sou Única, contendo algumas informações que eu coloquei sobre mim. A gente vai recortar. E aí, se você estiver no ensino presencial, você pode fazer um mural na sua parede, mostrando o que cada um é único. Ou, se você estiver no ensino remoto, cada um pode colar essa folha no seu caderno ou colocar no seu quarto. Então, aqui eu coloquei a sua Lorena. Tenho 27 anos. Tenho um filho chamado Luke. Eu adoro assistir filmes, ir à praia e ao parque. Tenho uma irmã que se chama Júlia. Gosto muito de ouvir rock, de ouvir reggae. Tenho dois cachorros, o Gumball e o Darwin. Adoro comer hambúrguer e pizza. Então, aqui eu escrevi algumas coisas que eu acho que é importante, que falam um pouco sobre mim. Eu fiz de caneta colorida para ficar bem diferente. Lembrando que tem dois modelos. Esse e esse. E o link está aqui para você baixar na descrição do vídeo. E a próxima atividade é o celular das férias. Como eu mostrei aqui, teve a câmera das férias e agora também essa é uma adaptação dessa atividade. Então, você tem três maneiras de fazer essa atividade. Tem o celular, para a criança desenhar um lugar que ela foi, que ela gostou nas férias ou algo que ela fez de legal. Tem a galeria do celular. Então, a minha galeria de férias, a criança vai escrever o nome, o lugar que ela mais gostou de visitar. E aqui tem alguns espaços para ela desenhar e escrever os lugares que ela foi, as pessoas que ela visitou ou o que ela fez. No caso, se o aluno ainda estiver na pandemia, estiver dentro de casa, ele pode colocar as coisas que ele fez dentro da casa dele. E, por último, essa versão que tem a galeria e tem também algumas coisas para a criança escrever. Então, ela vai colocar relembrando as minhas férias, o que eu mais gostei, o que eu queria ter feito, o que eu aprendi de novo, quem eu visitei. E, no caso, se a criança não visitou ninguém, ela pode colocar quem ela ligou, fez uma videochamada, pessoas especiais que eu vi nas minhas férias e o que eu não gostei. Então, eu vou mostrar agora para vocês como fazer essa atividade, lembrando que essa daqui você já é só imprimir e realizar essas duas atividades, certo? E essa daqui que tem a galeria, eu vou mostrar agora para você como que a gente faz. Então, nós vamos pegar as duas folhas para a gente poder confeccionar o nosso celular. Nós vamos recortar. E agora nós vamos recortar essa parte também. Agora que a gente recortou, nós vamos dobrar aqui nas linhas. E agora nós vamos colar essa parte aqui. E aí agora é só a gente dobrar um para dentro e o outro para fora. Então, eu vou fazer de novo. A gente vai pegar. Agora, vamos passar cola nessa parte do celular. Nós vamos colar a parte de trás no celular. E aí nós vamos fazer a dobra automaticamente aqui. Um para frente. E aqui a gente pode até passar cola. E aqui. E está pronto o seu celular para a criança desenhar e escrever sobre as férias dela. Gostou dessas atividades? Então, já comenta aqui o que você achou. Coloca aqui nos comentários o que você está fazendo nessa volta às aulas. E já aproveita para compartilhar esse vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhum vídeo novo. E se você fizer alguma dessas atividades, já me marca lá no Instagram. O meu Instagram é o arroba professora coruja. Me segue nas redes sociais para a gente poder conversar mais. Um beijo e até o próximo vídeo.